E aí galera, aqui quem fala é Bullet BrownX, esse aqui é o meu canal E hoje a gente tá aqui no GamePolyton, tá ligado? Você tá vendo essa paisagem aqui que tá rolando atrás de mim É que tá tendo um kioskzinho aqui, eu tô na parada porque aqui tá mais silêncio, coisa e tal pra eu gravar, tá ligado? Mas eu vou lá pra dentro fazer algumas entrevistas, encontrar alguma galera aí, tá ligado? Filmar os cosplays e ver o que é que rola, tá ligado? Por enquanto, eu só tô admirando essa paisagem, que eu vou mostrar pra vocês melhor aí E aí, Pivete, se liga no naipe da paisagem, tá ligado? O evento veio com bônus, eu não sabia que o lugar tinha essa parada aqui, tá ligado? E aqui é tipo um kioskzinho assim de madeira, tá ligado? Mil grau, como vocês podem ver aí Mas aqui não é o principal do evento, né? O principal é lá dentro e lá pra que a gente vai, tá ligado? Bem galera, primeira bizarrice que eu encontrei aqui no evento aqui, ó Ó quem se encontra E pode vir, olha aí, ó quem se encontra A Dora de 18 fez a mudança de sexo Olha o marido dela aí, ó Olha o marido dela aí, ó Não, ele pediu Agora o casal é uma afetiva aqui agora, ó 18, 18 de pau Ele pediu o Xiong, vai virar homem, eu virei Aí você agora é 18 de pau Que eu tô com o curirim 18 Rapaz, eu acho que na hora eu tô que despejar óleo em vez de outra coisa Despejar óleo? Agora só dá por trás, né? Porque não tem outro jeito agora É Só por trás, às vezes é por volta Puta merda Agora eu quero saber Você errava por ele também? Não, 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 não Acho que tá com a cara que tá sendo errada Não, jamais, jamais Isso tá acontecendo Que viagem da porra, velho Ele tá botando o canal dele? Não, não tem nada essa de canal, meu, tá ligado? Olha, a Dora de 18, o bolo que tá botando o seu canal? Não, só ele, essa Dora de 18 é falsificada Tem peru O medir o robô, também se sabe, é gigantesco É Vem se rapaz Porra de 18 É, 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 é a piroca biônica É, eu acho que é É, é que nem Que não cansa nunca É que nem 17 no torneio do poder Nunca cansa, fica lá o tempo todo Porra, Curiri Tá, tá numa situação muito desagradável você, hein? Essa piroca biônica da Dora de 18 aí Porra, é essa? É, 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 é É, 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 é Bem galera, esse dado que você está vendo aí na minha mão agora Ele foi impresso na impressora 3D, tá ligado? E bem Ele, como várias outras coisas aí que eu mostrei durante o vídeo Foi impresso na impressora 3D E dá pra perceber que eles foram feitos na impressora 3D Porque os objetos impressos por lá Tem uma textura meio estranha, tá ligado? É como se fosse chapiscado Não sei como explicar É que nem aquelas paredes, tá ligado? De cimento que o porro bota E fica meu chapiscado Tem mais ou menos a mesma textura Só que de plástico Mas mesmo assim são objetos bastante maneiros, tá ligado? Do que eu olhei assim Porra, dá pra fazer coisas bastante variadas O que tinha mais lá era brinquedo, tá ligado? Você tá vendo aí a máquina funcionando Ela funciona da seguinte forma Que a ponta dela lá Tem tipo uma agulhinha, uma coisa que fica injetando E ela fica quente e injeta plástico E a máquina fica calculando os pontos Que tem que botar o plástico, coisa e tal Aí tem tipo um fio de plástico que vai alimentando, tá ligado? É uma tecnologia bastante, bastante foda, tá ligado? Eu não poderia deixar essa sala de impressão 3D passar em branco Então por isso eu trouxe aqui Bem galera, eu estou aqui com a Camila, tá ligado? Ela que manja aí dos cubos mágicos Eu não manjo nada, tá ligado? Vem Camila, quanto tempo você faz cubo mágico? Aproximadamente 5 ou 6 anos Mas eu parei por bastante tempo E voltei a praticar no ano passado Nossa, faz muito tempo, né? Você já participou de algum campeonato, alguma coisa assim? Já participei de 2 campeonatos oficiais O Vila e o Sais E participei de 3 campeonatos não oficiais Sim, e pra galera que é iniciante Você, tipo, acha uma coisa difícil de se aprender? Não, é super fácil Tipo, é difícil de você aprender se você tentar sozinho Mas, por exemplo, tem vários tutoriais na internet que ensinam Se você conhecer alguém que sabe montar é melhor ainda Que você aprender pessoalmente é bem melhor Porque a pessoa te mostra as coisas É o que tem, tipo, toda uma manha, né? Pra você conseguir montar Tipo, faz de um jeito primeiro e depois faz outro É, segue passos pra poder montar um cubo mágico Sim, existem vários métodos Existe o que chamam de método básico Que é o método de camadas E depois que você for aprendendo o método básico For se familiarizando Você vai passando pros mais avançados Mas tem uma sequência de passos que você precisa seguir Ah, sim, entendi E agora, como eu sou meio zoeira Eu vou tentar aqui embaralhar um cubo mágico E ver o desempenho dela em montá-lo Eita, eu espero que você não fique nervosa Ah, meu Deus Já tá, né? Um pouquinho Então, mas vamos nessa Vou tentar fazer difícil aqui Eu acho que já tá de bom tamanho Vamos ver Já foi um Mano, o que é isso, véi? Eu acho isso aqui coisa de outro mundo, tá ligado? Mas, o que é isso, véi? Qual é o seu tempo recorde? O tempo recorde é 17 segundos Caramba, é só pegar num cubo mágico e já foi, então, né? 17 segundos, o que é 17 segundos, véi? Mas a minha média, ela fica em 25 segundos, mais ou menos Entendi Qual, tipo, tem algum cara que você já viu que montou, assim Parecendo na velocidade da luz, tipo, pegou no cubo mágico e já foi? Ao vivo, assim, tem muita gente na Bahia que monta muito bem Tipo, Bruno Lima, é um cubista muito bom E eu já conheci, pessoalmente, o recordista brasileiro Que é a Inzo, que ele esteve no último Game Polita Ah, sim, entendi E hoje vai ter algum campeonato sobre cubo mágico? Hoje não, mas amanhã, no domingo, vai ter na parte da tarde Mas tem várias modalidades Ah, sim, entendi Porque tem vários tipos de cubo mágico também, né? Tipo Esse aqui, por exemplo, eu nunca vi na vida Você consegue esse? Aham, eu sei Nossa Não sei nem como é que move isso aqui Pode dar uma demonstração E o nível de dificuldade desse é ainda maior que o outro? Não, é menor Ele é mais fácil Agora é difícil mesmo aquele ali, né? Esse aqui é mais fácil Nossa, esse aí é muito grande, velho É o senhor Esse aqui, o povo quebra um pouco a cabeça pra montar Eu imagino Muito obrigado pela entrevista Valeu mesmo E é isso Vamos em busca de mais pessoas pra entrevistar